Oi meninas, olha eu aqui de novo, vim mostrar pra vocês aqui ó, a dica como tirar uma foto. Uma ring light, né, a minha toda amarrada já quebrada, uma cartolina branca e aqui meninas, esse suporte aqui que eu tô usando agora pra tirar foto aqui das tiarinhas, dos biquinhos de pato, é uma bola de isopor, né, eu comprei a metade só, metade da bola de isopor, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês ó, e encapei ela com a meia de seda, aqui eu acho que eu ocupei uma meia de seda, um pacotinho se eu não me engano, e encapei ela duas vezes com meia de seda, encapei uma, aí não ficou boa, aí eu fui e encapei com mais uma meia de seda, e colei ela assim ó, aqui embaixo deu um acabamento bem feio, com cola de silicone, mas não caprichei muito porque fica pra baixo, né. E aí, outra dica, se caso isso aqui sujar com o tempo, você pode trocar, colocar outra meia de seda aqui, sabe, pra você poder tirar suas fotos, aí dá pra você tirar com bico de pato, pendurado, no final do vídeo eu vou deixar uma, que eu coloquei um bico de pato, aqui dá pra você colocar as tiarinhas, né, e tirar foto, né. Ó, deixa eu pegar uma tiarinha aqui, aqui ó, então você pode usar sua criatividade, pode pôr assim, ou pode passar, né, ou pode pôr só assim, usa a criatividade pra vocês tirar foto, é bem baratinho, né, esse aqui acho que eu paguei dois reais o isopor e a meia de seda acho que foi três reais, se não me engano, foi cinco, não sei, e aí fica uma coisa bem bonitinha pra você tirar foto, ó, das tiarinhas, pra você tá divulgando o seu trabalho, né, ó que graça. Então tá aí, meninas, mais uma dica pra vocês, tá?